Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo, é uma maquiagem. Isso, tava morrendo de saudade de fazer maquiagem pra vocês, desde o Se Joga na Make. E, ah, lembrando que o Se Joga na Make vai voltar em setembro, se você quer participar, se você quer participar da nossa batalha, tá bom? É só deixar aqui nos comentários, tá? Então, a maquiagem de hoje é uma maquiagem super neutra, que eu usei essa paleta aqui da Debalm, que todo mundo pediu pra eu fazer uma maquiagem neutra com essa paleta. Usei somente essa paleta, tá? E eu fiz uma maquiagem super bonita, essa maquiagem aqui, tá? É, somente com essa paleta aqui. Super fácil, super rápido de fazer. Então é isso, meus amores. Se vocês querem conferir essa maquiagem, vem comigo. Então vamos lá, tá? Eu já fiz esse olho, como vocês já viram, já preparei a pele também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de como eu preparo a minha pele, deixem aqui nos comentários, tá bom? E, então vamos lá. Então eu vou começar com o meu lápis da Color Trend branco, que eu sempre uso como jumbo, tá? E eu vou passar em toda a minha pálpebra. Aí eu vou dar batidinhas assim, ó. Assim, com batidinhas. Agora, gente, vou pegar um pincelzinho. Esse daqui meu é da Macrylan, tá? Esse é da linha profissional, é de esfumar. Na verdade, eu te conto, eu vou esfumar e tanto faz. Vou pegar a minha linda da minha paletinha. Vou usar, gente, primeiro essa cor aqui, ó. Essa cor aqui eu não sei falar em inglês. Vocês sabem que eu não sei falar em inglês, gente. Sultry. Sultry. Essa cor é a terceira cor marronzinha, tá bom? E eu vou marcar todo o meu côncavo já esfumando, tá? Tá? Com a mão sempre bem leve, tá, gente? Pra dar um efeito mais suave na maquiagem. Agora, gente, com o próprio pincelzinho aqui que vem na paletinha, um lado ele é chanfrado, mas ele é maior. O outro lado ele também é chanfrado, só que ele é menorzinho, tá? Eu vou vir com esse marronzinho aqui, ó, abaixo do preto da paleta. E com o lado menorzinho, eu venho aqui, ó, fazendo a marcação do meu côncavo, só carimbando mesmo. Viram? É só carimbei. Agora, gente, eu fiz a marcação com o pincel encaixado aqui no meu côncavo. Eu vou virar o pincel e vou arrastar essa sombra pra cima, pra encontrar com outro marrom, tá? Assim. Dá mais uma marcada aqui. Tá? Agora, com o lado maior do pincelzinho, eu vou vir com o preto, tá? Vou só carimbar também aqui no cantinho. Como ele é chanfrado, gente, ele encaixa certinho aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Carimbei. E com ele assim mesmo, eu vou trazendo a cor pra cá, pra pálpebra e já pro côncavo também. Não se preocupe, gente, a gente vai esfumar isso daqui e não vai ficar marcado, tá? Vou fazer isso agora. Ó, com o mesmo pincelzinho, eu venho aqui, ó, esfumo esse cantinho aqui. Pronto. Agora, com o pincelzinho de esponjinha, vou vir com esse coralzinho aqui, ó, esse salmão aqui. E vou passar ele, gente, só no centro da minha pálpebra móvel, em cima do globo ocular, sabe? Bem aqui no centro mesmo, ó. Pode ir misturando com o preto. Assim, tá? E agora, a gente vai pegar o de baixo, que é um begezinho, um nudezinho bem clarinho. E vamos passar no início do olho, tá? Pode descer um pouquinho aqui, ó, pra dar uma iluminada. Agora, gente, ainda tá um pouco marcado aqui. Eu vou dar mais uma esfumadinha aqui, ó. Vou pegar o mesmo begezinho que a gente aplicou aqui no início. Vou iluminar aqui a parte das sobrancelhas. Agora, gente, vamos fazer o delineado, tá? Vou usar o meu delineador em gel da Vivar. Como que eu faço? Ó, eu estico o olho e venho traçando aqui, ó. Fico o traço normal do delineado. Agora, eu venho aqui no cantinho, ó, e subo aqui. Passo um traço subindo. Do cantinho do olho pra fora, ó. E desse cantinho aqui, eu vou unir pra cá, ó. Ficou bem puxadinho assim pra cima o delineado, tá? Eu afinei bem aqui no cantinho pra ficar uma maquiagem mais, assim, com o olhar levantado, né? Agora, gente, com o mesmo pincelzinho que a gente marcou o preto aqui, a gente vai marcar aqui, ó. Só que rente aos cílios com o preto também. Só pra dar um efeito de que eu tenho mais cílios embaixo. E agora, vamos finalizar com a máscara de cílios. Se você quiser, pode colocar um cílios postiço, tá? Eu não vou colocar porque é a intenção de uma maquiagem mais neutra. Uma maquiagem que você pode usar até no dia a dia, tá bom? Então, eu vou aplicar o meu... O meu máscara de cílios, essa aqui da Avon. Tá? E eu vou aplicar rapidinho aqui. Depois que eu apliquei uma camada dessa máscara, eu vou aplicar a minha outra máscara, que é a da Tango. A réplica da The Colossal Volume Express, que é essa aqui, a preta, tá? Gente, eu super recomendo essas máscaras, viu? É muito boa e super em conta. Cílios postiço faz toda a diferença numa maquiagem, né, gente? Nos deixa bem poderosa, mas eu não vou aplicar, tá bom? Então é isso, a maquiagem, gente. Acabou, é super fácil, super rápido. Eu prometi que eu ia fazer a maquiagem com essa paleta aqui, em tons neutros. E dá pra fazer uma maquiagem super sofisticada, somente com uma paleta. Vocês viram que eu usei só sombras dessa paleta aqui. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A pele eu já preparei, como eu disse. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de preparação de pele, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E o batom que eu usei, gente, como a maquiagem tá bem neutra, você pode abusar do batom. Se você é mais discreta, pode usar um nudezinho, vai ficar lindo do mesmo jeito, tá bom? Então eu usei esse batom aqui, ó, da Jasmine, o 03. E ele é um roxinho lindo, eu amei esse batom. E ele, gente, ele é super hidratante, mas é efeito mate, sabe? Não é tão duro de passar. Ele é bem macio, mas ele fica mate. Então é isso, meus amores. Espero de verdade que vocês tenham gostado da maquiagem, tá bom? Se você gostou, clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Isso me ajuda muito, gente, de verdade. E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, tá bom? E é isso, meus amores. Se você quiser que eu faça alguma maquiagem, deixa aqui nos comentários também, tá bom? E é isso. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo. Um beijo e até o próximo.